Hoje eu vou derrotar todos os Ride Boss usando uma fruta aleatória. Bom, eu já tô aqui no primeiro mundo porque eu quero começar girando aqui no primeiro mundo e quanto mais tempo a gente passa no mundo, mas o Boss Ride aparece, porque os Boss Rides eles demoram pra aparecer. Não é um Boss que aparece todo momento ou ele tem um respawn, não. Ele tem uma certa hora que ele aparece, então hoje a gente vai fazer esses bichos, esses Boss Rides aparecerem. Então a gente já vai gerar a nossa fruta aqui pra poder derrotar o primeiro Boss Ride e a primeira fruta que a gente vai estar usando é a fruta da fumaça. Então já vou fazer a boa, mandar ela pra dentro porque, né, mano, se a gente não comer, a gente não vai conseguir derrotar. E o primeiro Boss Ride, ele fica aqui na ilha central. Spawnou o primeiro homem, então vamos lá. É fumaça que tu quer, fumaça que tu vai ter. Eita, dois ataques, eu derrotei ele, não ganhei espada, mas eu derrotei ele em 15 segundos. Não! E olha só quem apareceu, um que poucas pessoas sabem, o Barba Branca, mano. Esse daqui fica escondido aqui e, cara, ele é complicadinho de derrotar. Olha isso. O que vocês estão vendo, mano, basicamente, é... Eita, pega. Ele não é fácil de derrotar, tá? Pra um Boss que é do primeiro mundo, ele não é fácil. Eu não sei quanto tempo que já tá aqui que ele spawnou. E, mano, eu tô com medo porque, tipo assim, eu não tava no computador e eu voltei e ele tinha spawnado aqui. Então, meu medo é que ele, tipo assim, já esteja aqui há muito tempo e que talvez eu não consiga fazer isso. Eita, pega. Acabou de usar o negócio em mim. Vamos lá, né, velho? Vamos lá. Vamos ficar rodopiando em cima dele, né? Aproveitar. Cara, se ele desespawnar, tudo bem. Pelo menos eu fiz a minha parte, tá ligado? E, velho, como eu tô falando pra vocês... Pô, ele é o Boss, acho que, mais difícil do primeiro mundo, hein? Brinca com ele, pra você ver. Tipo, ele não dá muito dano até, mas ele tem muita vida. Então, isso é o mais complicado dele, velho. Vamos ficar aqui voando em cima dele dando dano infinito. Mano, se eu quiser derrotar qualquer Boss, é só fazer isso, velho. Ah, ele me acertou. Ah, ele não pegou o ataque. Cara, ele não... A vida dele não desce, não, porça. Eu acredito que faz pouco tempo, porque quando eu apareci aqui, tava escrito na tela ali que ele tinha acabado de spawnar. Então, eu acho que faz pouco tempo. E, ó, ele não me dá tanto dano assim, não. Tipo assim, o dano que eu levo dele é até de boa. Se eu tivesse, tipo, com uma... Com qualquer outra coisa, tipo, sei lá, com uma Buda... Sei lá, mano. Eu já tinha derrotado ele su-su, velho. Su-su-u. Vamos aqui, ó. Cara, esse aqui é bem roubado, velho. Esse ataquezinho é muito roubadinho. Beleza, já foi metade da vida dele. Cara, eu não imaginava que eu ia gastar tanto assim pra derrotar o Barba Branca, velho. Toma. Ah, eu não acerto, velho. E eu tenho que esperar toda vez o meu X terminar de atacar. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, ó. Eu tenho que, explosão de fumaça, eu tenho que deixar ela ficar, ó, atacando. Aí, terminou, eu uso esse. Aí, ele vai usar ali o negocinho dele. Eu uso esse já. E daí, acho que eu já posso dar uma voadinha até ele me acertar. Enquanto isso, as habilidades vêm voltando, ó. Posso usar o X de novo. Acabou, uso o meu Z. Aí, eu posso dar uma voadinha de novo. Tá. O C. Beleza. O X, que é a explosão. Chega pertinho, joga pra cima. Ó, dá pra dar uma voadinha de novo até recuperar os ataques. Quando recuperar os ataques, eu paro. Beleza. O X, daquele jeitão. O Z pra jogar pra cima. E a gente vem agora com a liberação da fumaça. Mano, isso aqui, eu nunca falaria esse ataque, né? Eu falaria, sei lá, redemoinho, mano. Porque parece mais o redemoinho do que qualquer outra coisa. Ah, na hora que ele me jogou, eu já tinha apertado. Eita, eu vacilei aqui agora. Ele não me dá muito dano. Então, isso é de boa. Mas, cara, eu fico pensando pra quem tá aqui no primeiro mundo derrotar esse cara, véi. Ó. Isso aqui pra alguém que tá no primeiro mundo, mano, não é fácil não, véi. Ó, toma. Você acha que eu não tenho a sua bisento? Cara, eu, pra falar a verdade, eu já derrotei ele uma vez, né? Mas eu não sei se a minha bisento veio pra V2. Eu sei que ela mostra um aviso, né? Tipo, ela tem um avisinho que mostra que é uma mensagem que fala com que ela, tipo assim, pegou a V2. Eu tenho quase certeza que sim. E eu não sei se necessariamente você precisa estar com a espada. Eu acredito que sim, né? Mas, daquele jeitão... Dá só o Z aqui, ó. Agora eu vou... Será que tem que finalizar com a espada? Cara, eu não tô com a espada upada. Peraí, eu vou tentar finalizar com a espada. Vou dar um ataque. Se matar, matou. Mano, ele não tem vida. Aí, derrotei. Bom, eu acho que já tinha, né? Porque não mostrou nada. Ganhei três níveis e é isso. Segundo mundo... Na verdade, primeiro já foi. O próximo da nossa lista agora é o Shiver, né? O Cursed Capitão aí, como vocês preferirem chamar. E, cara, eu não sei quanto tempo ele tá aqui. E, velho, eu vou ficar aqui tentando... Ó, já vi que essa tática não vai dar certo. E, cara, será que eu vou ter a sorte de conseguir a Head Coach? Que, tipo assim, eu já peguei a capa azul dele que eu nem sabia que dropava, né? Então, agora a gente tá aqui pra ver se a gente consegue pegar la Segundé. Vambora. Vambora. Cara, o pior é que esses bosses todos têm 15 segundos. E, cara, ficar só... Vem cá. Só utilizando a fruta, eu já tô vendo que não vai dar certo. Por quê? Porque, basicamente, gente, tipo assim... Não dá, não dá. Tipo, é pouquíssimo dano. Tem que ficar esperando o cooldown. Então, tipo, eu vou acabar utilizando o estilo de luta. Porque, mano, ficar todo esse tempo e perder um boss raid, aí é sacanagem, né? E aí, pelo menos, o estilo de luta a gente usa aqui. Porque, tipo, não é um grande roubo, né? A gente não tá deixando de usar a fruta. Se bem que, por exemplo, se a gente tivesse com uma Buda, seria bem mais fácil. E também a gente estaria utilizando o estilo de luta, né? Eu só não vou ficar dando ataque básico, tá ligado? E, cara... Eu tô... Eu tô apanhando, véi. Ele é forte, tá? Eu nem sei que item eu tô usando. Que item... Cara, eu acho que eu não tô usando nenhum item. Por isso que eu tô... Morrendo igual uma batata. Tá, eu não vou conseguir equipar o item agora também, não. Vambora. Ai. Vambora, vai. Tá. Ok. Beleza. Já jogamos. Caramba, mano. Ai. Esse daqui tem que ser perto, mano. Eu sempre esqueço disso. Cara, é difícil derrotar isso aqui, tá? Vai, bobo. Nossa, desviei na hora, véi. Isso aí foi sorte. Tá. Beleza. Tanquei. Joga pra cima. Joga o... O X. Agora eu jogo o C pra jogar ele pra longe. Tá. Ativo o haki da observação. Cara, é ruim usar o haki da observação aqui. Porque tem esse tanto de NPC por aí. Eita, pega. Tá, ele ficou aqui dentro? Oxi. Ah, eu acho que deu o tempo, hein? Eu sabia, mano. Sabia. Tá vendo? Ficar só usando a fruta, definitivamente não vai nada certo, tá? Ah, esse daqui foi por falta de tempo. Aí é trollagem. Ah, mano. Mas eu não vi o tempo que ele... Ah! Tá. Tá bom, né? Fazer o quê? Eu ia derrotar. Eu ia. É prova. Eu já tô há tanto tempo aqui no server pra poder invocar o próximo Boss Riot que eu decidi que eu vou gerar uma outra fruta e torcer pra que venha uma fruta muito da hora. Porque se não vir uma fruta muito da hora, eu provavelmente não vou conseguir derrotar. E o que que veio? Love. Love is in the air. E... Cara, eu não sei sinceramente se é melhor que a fumaça. Mas é o que a gente tem. Então eu vou comer ela porque... É a vida. E começou! Ó! Ó! Mano, será que dá pra tirar um pintão dele, ó? Nossa, olha! Poucos tem essa daqui, hein? Poucos tem. Então vamos lá, mano. Já vamos começar aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. E vou pegar o Lay. O Lay, porque o Lay... Ele vai recuperando minha vida. E vamos lá. Cara, eu já nem lembro mais como é que funciona a Love. Mas ó, eu aqui eu vou ter que usar tudo, família. Porque não dá nem tempo de derrotar um boss desse, hein? Se eu tivesse com a... Com a Buda, seria outros 500. Mas vamos ver quanto tempo que a gente consegue derrotar. Eu não sei se é 5 minutos que a gente tem pra derrotar ele, 15. Eu acho que 5 minutos é muito pouco, velho. Pra ser bem sincero, acho que 5 minutos seria muito pouco. Mas ó, pelo menos assim, desse jeitão... Eita! A gente se vira. Deixa eu já tentar usar isso aqui, não deu certo. Toma! Nossa, pelo menos... Mano, pelo menos a gente consegue fazer a festa aqui usando as habilidades. Tipo assim, ele é um boss bem forte, tá? Não achem porque eu tô aqui, tipo, desse jeito e tal. Ele é fraco. Não, muito pelo contrário. Se você tiver aqui, tipo, no segundo mundo. Tipo, mais ou menos com o level 1500. Você vai ter muita dificuldade em derrotar ele. Eu lembro que antes, mano, era bem complicado solar ele, principalmente. Então é até legal a gente ver isso. Por quê? Porque a gente consegue... Mostra que a gente consegue realmente solar ele. E eu achei que talvez só seria de Buda que a gente conseguiria fazer essa proeza. Mas não. A gente tá conseguindo até de Love, mano. Love's in the air. Então, ó, já toma. Aqui com a gente não tem tempo ruim, não, entendeu? A gente é poucas ideias. E, ó, ele não tá me dando tanto dano como eu achei que ele talvez pudesse me dar, mano. Tá sendo bem de boa. Já vamos ativar aqui. Já paralisou, já dá o combo de chute. Mano, eu acho que com a Love dá pra fazer uns combos meio maluco, né, véi? Ela paralisa, é muito chata, né? Eu, eu acho, né? Acho, né? Mas quem sou eu? Mero mortal. Já vamos dar um desse daqui. Vamos lá. Aqui. Já tome-lhe. E é isso. Desvia. Meu filho. Aqui. Aqui nós não arrega... Ela não arrega, não. Nossa senhora, calma. Tá, beleza. Tá, eu acho que eu tô indo bem até. Vai. Beleza. Nossa, pensou se a Love tivesse clique? Seria muito doideira, mas ela não tem. Ok. Não, aqui... Aqui, ô barba negra. Você acha que você tá... Você vai sair vitorioso da gente aqui? Petrifiquei. Já usei o V, mano. Esse ataque é muito da hora. Travendo o coração. Mas o ruim de derrotar esses bosses é que os ataques dele nunca, tipo, nunca... Nunca para, né? Tipo, independente se a gente stunar ou não. Ó, já consegui usar aqui. Stunei. Flecha. Já joga aqui. Já joga longe. Toma. Ó, já vou dar os chutes perfumados agora. O coração. Já vamos pegar aqui... Chegar ali perto da gente. Preciso de 12 tapas. Tá, consegui usar o vértice. Agora o coração de novo. As flechas. Petrifica. E aí não tem mais nenhuma habilidade, cara. As habilidades da Love, elas demoram pra voltar. Mas pensou, mano? Se fosse rapidão, o quão insuportável seria ficar stunando os caras infinitamente? Vamos ver se eu finalizo ele com a fruta do amor. Nossa, ele tá com pouquíssima vida. Eu não quero finalizar ele com a fruta do... Com a fruta não. Com o estilo de luta. Eu não vou nem ganhar maestria. Nossa, ele tá com um hit, cara. Deixa eu... Deixa eu finalizar ele. Nossa, não foi. Agora foi, moleque. Fragmento escuro. Concluído. E eu ganhei 3 níveis. Tudo certo. Tudo 10. Então tá. O próximo da nossa lista, não muito menos importante, que eu acho que talvez vai ser um dos mais difíceis. Estou falando do Lau. Mano, vamos ver se a gente vai conseguir derrotar ele tranquilo. Porque esse daqui é o mais fujão de todos, véi. E o negócio é o seguinte. Se eu acabar falecendo pra ele, ele vai... Como eu posso explicar? Ainda bem que eu usei. Se eu acabar falecendo, ele vai acabar desespawnando, tá? Então, mano... Esse aqui é B.O. Nossa, ele fica pulando pra lá e pra cá, véi. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer pra derrotar esse bicho aqui? Vou ter que... Vou ter que acertar no meio dos caminhos aí os negócios e torcer, né? Nossa, mano. Vai ser difícil, hein? Já tô até vendo, hein? Caramba, mano. Meu Deus. Na moral, mano. A melhor... A melhor fruta pra poder derrotar isso daqui é a Buda. Sem... Sem mais. Nossa, mano. Eu não perdoa, não, véi. Toma. Eu também não vou perdoar, não. Toma. Ah, rapaz. Vai cuidar da... Da sua história. Cara. Eu acho que isso aqui que eu tô fazendo é missão impossível, hein? Simbora. Ó, acertei um comboão nele agora, hein? Tá. Eu tenho que desviar dos ataques dele. Quando ele começa a... A andar demais, aí eu tenho que tomar cuidado, véi. Hum... Tá. Achei que eu ia conseguir dar uma parada nele. Dei conseguir nada. Tá. Tentei usar aqui desesperado as flechas. Cara, ele se mexe demais, véi. Tá. Ok. Nossa senhora. Eu tô apanhando muito, véi. Ai, errei. Tá. Eu sei que ele para pra usar aquele ataque dele. Olha, mano. Tá vendo? O ataque dele não cancela, mano. Nossa senhora. Eu vou ficar desviando, assim. Eu... Eu sei que a gente tem um tempo limite pra poder derrotar ele. Nossa, mano. Esse ataque dele é muito chato, véi. Nossa, eu te acertei, hein? No pulo do... Do casebra, hein? Cara, e pior é que não tem como fugir dele. Porque o círculo dele, que ele joga pra poder ativar as habilidades dele, fica aqui dentro, véi. Nossa, e olha, véi. Não adianta a gente fazer nada com ele ali. Ai. Tá, consegui. Olha, mano. Ele me bate e eu bato nele, véi. Que doideira, mano. Buguei o sistema. Ó, consegui dar um traves nele ali, hein? Hein? Ah, Lauzinho. Quer ver? Deixa eu ver onde ele vai... Peraí, vou tentar adivinhar. Adivinhei. Não deu tempo. Desviei. Joguei umas flechas. Beleza. Nossa, mano. Ele não para as habilidades dele. Não tem o que fazer, véi. Não para. Tá, beleza. Cara, pelo menos... A gente meio que tá conseguindo... Não perder tanta vida assim, tá? A gente tá conseguindo... Se lidar... Lidar bem até com ele. Olha, eu consegui congelar ele ainda. Vai. Já vamos ativar aqui o... O Sharkman. Já joga as flechas. Hum, tentei dar um predict ali. Adivinha aonde ele ia paralisar. Ai, eu não tô com o V. Aí voltou. Hum. Consegui ainda acertar o ataque nele. Bom demais. Tá, mano. O tempo tá passando. Eu já tô a 5 minutos contra ele. Eu não sei se é 10 minutos que a gente tem de limite. E, cara, eu lembro que já teve vez, tá, família? De eu estar com... Bastante pessoa pra derrotar isso daqui. A gente não conseguiu. Tipo, lá quando o level máximo era 1.500, tá ligado? E agora, aparentemente, de love solo, eu vou conseguir... Aparentemente, né? Se a gente tiver 10 minutos aí, eu tenho mais ou menos uns 3 minutos ainda pra poder derrotar ele. Porque... Eu demorei um pouquinho pra iniciar a batalha contra ele? Dá uns hitzinhos aqui. Nossa, sem querer, apertei o shift, velho. Vem cá. Toma. Nossa, será que deu tempo de paralisar? Toma. Toma. Nossa, ficou bem lindo agora. Ah, eu só não devia ter usado o meu Z, mano. Tá, ele vai... Ele vai chegar perto de mim, não vai? Nossa, eu consegui paralisar ele. Tá, consegui acertar. Derrotei? Ai, não. Ele conseguiu escapar. Ah, mentira que eu não consegui derrotar ele por um hit, mano. Um... Mano. Ah, não. Tá de sacanagem, velho. Ele tomou o dano, só que ele foi... Injusto isso daí. Injusto. Tá, Bloxfurt? Injusto. Injusto. Ele tomou... Ele levou o hit, mas não tomou o dano. Cara, injusto. Bom, e vamos lá, mano. A gente vai aqui agora contra a Hippie Indre, né? Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. E vamos lá, mano. Não sei se eu consigo derrotar ele, porque é uma tarefa meio complicada, mano. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui não, mano. Meu Deus, eu devia ter chamado a ajuda. Eu não vou... Eu não vou conseguir... Mano, com uma fruta aleatória eu não consigo não, velho. Ai, ai. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Sim, estou ramelando na missão. Desse jeito eu não vou conseguir derrotar ele não, mano. Desse jeito não. Não, não. Mas tem um jeito. Ok, quero ver agora se com essa massagenzinha aqui a gente não consegue derrotar ele. Vamos embora. Mano, sim. Tive que recorrer à Buda, velho. Porque acho que sem a Buda eu não... Mano, é impossível derrotar ele solo. É pouquíssimo tempo e, cara, eu acho que só com a Buda pra gente conseguir fazer essa proeza aqui. Então, né? Temos que seguir firme e forte aqui na jornada. Desculpa, tá, queridíssima Love. E eu ainda mesmo assim vou falecer, tá? Porque, tipo, como eu não recuperei a vida toda, então eu vou acabar falecendo. E vale lembrar que o Hippie Indra, ele tem outra vida, tá? Ele não é. Ele vai pegar... Ó, a segunda vida dele. E agora ele ainda fica mais malado ainda. E, cara, se não fosse a Buda, eu jamais conseguiria derrotar ele, velho. Mano, sem Buda não dá, velho. Não tem como, não tem como. Os outros boss raids, eu sei que até tem, porque eu já meio que aloprando aí consegui. Mas, cara, é... Vem cá, bicho salafrário. Vem cá, bicho sorto. Calma, eu tenho que usar o hack da observação, senão eu vou me lascar. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Chega mais. Nossa, eu já dei 400 mil de dano seguido nele, velho. Nossa senhora. É, Hippie Indra, hoje não é teu dia não, hein, mano. E, cara, ele é level 5 mil, né? Hippie, acho que foi, hein, acho que foi. Tchau, binda. Bom, meu parceiro, agora chegou o momento, né, da gente derrotar aí o nosso queridíssimo Katakuri. Eu decidi pegar uma espada, porque, né, o homem aqui não é de ferro. Cara, eu tô me curando, apanhando dele, velho. Ô, a Buda é imoral, né, family? A Buda é imoral. A Buda é a única fruta que, literalmente, eu ia conseguir derrotar esse cara aqui, mano. E eu tô de espadachim, porque, sei lá, mano, deu doideira aqui. Deixa eu voltar pro estilo de luta, que o estilo de luta bate bem mais rápido do que a espadachim. Mas, pô, toda vez usar isso aqui é sacanagem, hein, Katakuri? Você sabe fazer isso, parça? Nossa senhora. Será que a gente vai ter sorte de conseguir alguma coisa? Eu já tenho todos os itens dele, né? Então, pra mim, não vai fazer muita diferença. Mas, caramba, mano, a gente apanha demais dele, velho. Ô, ele é toda hora irritando alguma coisa. É que, tipo assim, galera, é um boss ride, né? Em teoria, era pra ele, como eu posso explicar, era pra ter mais pessoas aqui me ajudando a derrotar ele, né? Não era pra eu estar sozinho. Mas, né, como só tem eu, é a vida. É a vida. Então, ó, eu vou ficar tentando dar uns dash, que daí eu desvio, né? E daí eu acho que, pelo menos, dá pra eu tentar tankar mais. Ó, acho que é esse o esquema. Acho que o esquema é eu ficar dando dash, porque se eu ficar tentando bater nele ali, ó... Eu vou apanhar, filho. Ele vai me bater, porque ali, level 2 e 300, ele machuca, tá? Por mais que eu tô de Buda, machuca. E ele, provavelmente, é bem mais forte, porque ele é um boss, né? Um boss, tipo assim, não é pra ser algo igual a um player, algo mais fácil de ser derrotado. É pra ter sua dificuldade. Então, assim, né? A gente começa a ter as dificuldades... Nossa, mano, mas dá uma pausa aí, Radakuri! Me ajuda, filho do Zé! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Foi! Caramba, mano! Aí tá trolando! Aí eu não tô conseguindo dar os dash? Nossa, ele tá... Mano, ele tá insta-me combando toda hora. Ele não tem duas vidas, né, mano? Acho que é só uma que ele tem. Nossa, acabei de encostar no chão. Ah, ainda conseguimos bater, velho. Não, eu tenho que conseguir... Eu tenho que conseguir ficar dando os dash, porque, velho... Olha! É ataque atrás de ataque. Se eu não conseguir esquivar, mano, já era. Eu fico preso. Eu não escapo mais dele, não. Ó, consegui dar... Não, e eu tô falando. Isso que eu tô de Buda, tá? Imagina se eu tentasse com uma outra fruta. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Olha, um em seguida do outro. Eu vou tentar ficar girando pertinho dele. Não deu certo, não. E eu tô preocupado com o tempo, né? Porque, tipo assim... Tem o tempo pra poder derrotar ele. Não é muito, né? Mas tem o tempo pra poder derrotar ele. Eu, se não me engano, todos os bosses têm a média dos 10 minutos, né, mano? Mas, ó... Esse daqui não deixa eu bater, velho! Nossa, Katakuri. Você tá me dando a gastura, velho. Vamos lá. Você não pode me derrotar, não, velho. Tá, já tô curando aqui de novo. Vamos lá. Tem que ser no dash. Eu acho que se eu tivesse de mink, talvez seria melhor. Porque daí eu conseguiria ficar passando rápido, ó. Ele tá tentando usar o tridente dele, então tá sendo bom. Quando ele usa o tridente, o problema é quando ele começa a usar a... A mochi, né? Que ele começa a usar... Ah, é... E tem a versão dele, né? Com o cálice, né? Com o cálice doce. Só que aí ele tá com a... A mochi despertada, né? Que daí ele não tá com a... Desse jeito. Ele tá com ela despertadona. Então, é... Aí já é mais complicado. É um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais barra pesada. Nossa, mano. 2 mil de vida. Errou. 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 Vou grudar nele, mano. Vou grudar. Aê, moleque! Quem disse que não é nóis, não é nóis, meu parceiro. Ganhamos cachecol e ainda ganhamos mais mil de fragmento. Esquece. Esquece. Agora falta um. E olha só, mano. Consegui. Consegui gerar o bichano aqui, mano. Chegou a nossa hora da gente amassar ele. Não, 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 não. Vou até pegar uma espada. Cara, eu vou pegar a foice, velho. Vou pegar a foice pra poder amassar ele, velho. Toma. Toma. Eu vou te amassar com a sua própria foice. E eu ainda tô com cálice aqui, mano. Que eu nem sei o que eu vou fazer com esse cálice aqui. Talvez eu derrote o Ripindra, né? Porque eu tenho os haki aí pra poder fazer as paradas. Então a gente já vai chamar nele ali, ó. Tome. Nossa, nem deu tempo pra ela. Nem deu trela. Já chama. No quê? No XQ dele já, mano. O Soul Reaper, ele é um dos mais difíceis de conseguir. Pelo fato de você ter que ficar, né? Ali com os bones. Ou tem um intervalo. Nossa, é meio complicadinho. Mas no final das contas, acho que tá tudo certo. Mano, eu vou ser bem sincero com vocês. Acho que se não fosse eu pegar a Buda, a gente jamais conseguiria derrotar esses boss rides aqui, né? Bom, então, ó. Nossa, já... Mano, ele experimentou do próprio veneno. Bom, se eu tivesse com o estilo de luta, seria mais fácil, né? Mas como eu sou uma pessoa aí, né? Mais argilosa, ó. E cara, eu também percebi uma coisa. Como é mais fácil eu pegar o cálice do que o fish, né? E pronto, derrotado. Coroa sagrada. Ossos no bolso. E tá aí. Todos os boss rides destruídos de uma vez só.